e é isso aí o vídeo de hoje nós vamos tá pegando aqui o Siriaçu Siri de Mangue para tá fazendo esse vídeo aqui maravilhoso para vocês vocês que não for inscrito se inscreva no canal venha fazer parte aqui do canal Almiro e Aventura e aí bora para o vídeo Oi e aí minha galera linda estamos aqui no Mangue já estou à procura do nosso Siriaçu encontrei um aqui galera olha assim não dá para ver não é repare viu chega a trinca olha você vai moleque arrumado viu galera olha rapaziada trouxe essa gaiola aqui ó para a gente tá botando ele dentro ele morre mesmo com as garras dele vou tá abrindo aqui solta rapaz o bicho é forte solta não quer soltar não e agora rapaz solta aí soltou aqui ó pronto cai dentro e vamos para a procura demais vamos lá olha olha a dificuldade que ele fica chega aí que ele fica oga'e Mas por aqui ó você vê que aparentemente não tem nada mas olha ele ali ó não está dormindo Aí, olha aqui Deixa Agora é brabo Agora é brabo Pera aí Eita Eu perdoci Quase eu perco Eu queria ter que entrar no buraco do Do caranguejo A luta tá sendo grana aqui Já tirou de lá Aqui, aí Agora ficou mais fácil aqui, né? Aqui Olha Rapaz, o bicho se deite, hein? Aê Fica aí com seu colega É isso aí, foi mais uma luta Vamos tá procurando mais aqui Nessa região aqui dos pau E voltamos mais Daqui a pouco mais Vamos ali Não é tão grande, mas Isso aí Não tá botando ele lá na gaiola Não tá botando na gaiola ali A gente tá dando outra Outra olhada por aqui Rapaziada, olha que negócio interessante Que eu achei aqui dentro do mangue Essa estrada, olha Vou fazer aqui Correndo Pra mostrar pra vocês Olha os tocos dos pau É uma passagem Mostrei a passagem ali Passagem muito top Passei correndo Olha Quanto era tu, galera? É isso aí Vocês estão fazendo parte aqui Do canal Almirio e Aventura Onde vocês participam Dessas aventuras aqui, olha Aqui é assim, viu? Não é só Mostrar o O marisco que é bom Mas mostrar Esse tipo de coisa aqui também Que é interessante, olha Olha Hum É interessante que ela Ele furou tudo, olha Trouxe a furadeira A gente furou elas tudo Pra Passar a pindoba Pra tá amarrando a rede Aqui, olha Um colar Colar de pedra Interessante, viu? Tá vendo, galera? O canal, como é? O canal é cheio de aventura Pra aí, olha Um colar de pedra Agora, como foi que ele furou isso? Porque aqui, meu filho Energia aqui Nem sonhava É tão longe Levar esse Essa ruma de pedra Não teve como Aqui, olha Colar de pedra Dá até vontade de botar no pescoço Aí, vamos atrás agora Novamente do Siriaçu Pusimos aqui um pouquinho Pra tá mostrando Essas novidades aí Pra vocês E agora vamos Voltar A procura do Siriaçu Vamos ali, ó Achei um Aqui, ó Ó, ele quebrado Ó, ele quebrado Ó, ele quebrado Ó, ele quebrado Aqui, ó Mais uma palestra Porque não é fácil não Chega sem achar não, galera Ele fica bem escondido Aqui tem um, ó Repare Como ele fica escondido Ó Olha lá Tá mole ele? Tá mole, galera, ó Ele tá mole Olha Mas eu não vou confiar não Me morder Eu tô assim porque Tá mole Mas Acho que dói, hein Entendeu? Olha Aqui, ó Eu tenho aqui já Uns ídolzinhos bons, viu Galera, olha só O que eu achei aqui Pra vocês, ó Ah, moleque Ah Pega aqui, ó O bichão, ó E puxar Entendeu? Olha Fica mais fácil Já tirei uns De dentro dos Olha Na hora que era pra segurar Você não segurou O bicho é forte, ó Levanta com tudo E é isso aí, rapaziada Tá Atrovejando já aqui Sempre quando eu faço Siri, é O vídeo de Siri Assu Siri de mangue Sempre dá uma chuvinha, né Mas é isso aí É chuva de bênção aí Pra nossas vidas Pra cada um aí De vocês Se for inscrito Galera Desde já quero agradecer aí Os 500 Inscritos Mais de 500 inscritos aí Que Deus Venha abençoar A vida de cada um De vocês E aí Se inscreva mais aí Pra gente bater logo Esses mil inscritos aí Com fé em Jesus Né, galera Vamos tá agora Preparando ele aqui Se deve, galera Porque tá querendo chover Rapaziada Tá querendo chover Já tá começando a pingar Mas aí a gente vai tentar Tá cozinhando ele aqui Nas margens da maré Pra tá mostrando pra vocês A gente vai tá tentando aí Acender o fogo Pra tá cozinhando Pra tá mostrando ele aí Vermelhinho daquele jeito Vamos pro vídeo E aí, rapaziada O resultado de hoje foi esse Teve alguns que Eu peguei Apertei pra filmar Pensando que tava filmando Mas não tava Porque o dedo moiado Do mangue Aí dá Problema aí Na tela do Do aparelho aí Mas o resultado foi esse O dois caranguejos Veio de De intruso Porque Tava andando na minha frente Aí eu peguei Aqui, ó Entendeu? Insiri Vamos tá botando Pra cozinhar A gaiolinha Trouxe ela Pela primeira vez Gostei, ó A gaiolinha Aqui, ó Molecão, ó Sapateio, moleque Cheiro bonito Tudo azulzão Agora o bicho Quando pega aqui, ó Sorta É um repartirado Agora vamos Colinha com essa água Aqui, ó Mas tá muito O tempo tá Tá nublado Já tá começando A chover Já Olha os pingos aí Aí nós acendeu o fogo Aqui no meio do tempo Aí nós vamos ver Se consegue tá cozinhando Pra vocês verem aí Bora pro vídeo Aqui, ó Já acendi o fogo aqui, rapaziada Olha O negócio tá andando aqui Quase Virava uma pegadinha Agora aqui Quase Cai Pra galera ver aí Aí não vai demorar Vai ser rápido Aqui tá meio feio Aqui Euma aí o fogo Aqui, ó Foguinho aqui Tá todo vapor Estão tudo aqui dentro Estamos aqui na imagem da Da maré Essa paisagem linda Rapaz, tá quente, viu Olha E ficaram vermelhão Tá meio trovo Tem outros aqui Mas Vou tá mostrando Só esse aí Pra vocês, galera Rapaz Eu já fiz outros vídeos Cozinhando Caranguejo Mas nunca ficou assim não Que nem esse Olha que cor bonita E tá meio barrente Porque nós não limpamos direito Foi com água daqui mesmo Aí tá meio assim Cinzinha Mas aqui é assim mesmo É uma passadinha Eu não chego a aprofundar Eu acho muito Aqui, ó Nossa salada Acho que tá pronta O fogo está estralando E é isso aí Vamos lá pro vídeo A fumaça, galera A fumaça não tá Me deixando quieto, não Vou tá mais estrando aqui Pra vocês Comendo aqui um sirizinho, galera Olha Sirizinho de mangue E tá quente Olha Isso aqui é gostoso Quero aqui agradecer Alex aqui pela ideia Do Do ganchinho Foi muito boa Ajudou muito O ganchinho Valeu mesmo Obrigado Que Deus abençoe Quero aqui agradecer Mais de 500 inscritos aí Que já está no canal Que Deus venha abençoar Cada um de vocês E vocês que estiverem assistindo aí Se inscrevam no canal Venham fazer parte aqui Do canal Miro e Aventura, galera Você tá fazendo parte Dessas aventuras maravilhosas aqui Nas margens da maré Hoje foi o vídeo De a captura De siri de mangue O siri de Siriaçu Muitos lugares É conhecido como siriaçu Mas pra gente aqui É conhecido como siri de mangue Olha Tiro aqui Balançou Olha Olha como fica Olha A carninha Da hora Aqui Mas é topada Aqui a salada É assim mesmo Galera Olha Galera É que nem eu falo Pra vocês O marisco Ele é diferenciado Viu galera É muito gostoso Tá quente Tá quente Tá chovendo Tá dando uma chuvinha É que nem eu falo direto O segredo dele Sair a carninha assim Chega tá fumaçando É deixar a cozinha bem Galera Se você deixar a cozinha bem Sai fácil É isso aí Se inscreva no canal Venha fazer parte aqui Do canal Mira a aventura Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau